Vai começar o diário de uma sogra É, a sogra já leva nome que não presta Então passa pra comer agora Tem que dar de barriga Mas dê um pacote de pipoca que ela venha Dê uma caixa de chocolate que ela venha Dê uma garrafa de refrigerante que ela leto Dê um pacote de sinioso que ela come sequinho Não é sinioso Viu? É, aí depois Não, porque eu tava com a minha sogra Eu tô rindo, é de luca que não faz comer Todo dia faço comida e jogo fora E essas duas coisas não comem Tava na casa da sua mãe ontem Hoje tá na casa da sogra, é pra comer Fazer um prato de quarenta Empurrar o teu raio Viu? Mãe, essa é péssima, viu? Péssima, sou Vai acabar assustando a menina Eu já vivo assustada, desde que eu nasci Perdeu? Espera aí que ela vai chegar, olha aqui, olha pra exemplo Viu? Não, essa faz reclamar, rapaz Reclamar não, eu agradeço também Mas tava reclamando que a menina não tava querendo comigo Sim, isso aí é fato mesmo Olha que uma energia tá carregada dessa casa Joga alquim gel, joga, olha É aqui, olha Joga, tudo mal, tudo mal Para tirar a gordura Para lá Água de suvar Olha aqui, água sanitária Olha, tá, os engordurantes Para tirar todos os teus seibos Seibos de furo, bebo de rosto Eita, tudo mal, tudo mal Para lá Isso aqui já fica Joga alquim gel, joga, joga Eu faço pizza, fica aí Nem tu, nem ela não come Com uma beirinha e pronto Com uma beirinha É uma beirinha Ai vai pro supermercado Porque é pizza já pré-cozida Aí traz A que eu faço, não faço pré-cozida não Ainda faço com muito amor e carinho A mesa tá muito carregada hoje Tô, eu tenho que tirar meu estresse É com o povo da rua É dentro de casa mesmo Viu? Aí pega a pizza Traga um monte de pizza E eu só empurrar Bim dos dois Aí chega a refeição O micro anda esquenta Bota, bota no furo Só um brilhinho, só Aí come Tome caganeira Ah, é coco Não tem um ditado Que dê todo castigo Para as cor, não é coco É a cor, não é É o fogo Fala, todo mal Que riquinha Só um brilhinho Eu tô com medo E primeiro Eu ia mandar aquele bolo Para a carinha Azar dele Que o bolo não chegou lá Todo esfarelado E meteram dentro do bolo Acho é bom Que ele não merece bolo não Eu ia mandar um bolo de chocolate Ia não Eu mandei o bolo Mas voltaram do caminho Para não entregar o bolo E o pudim? O pudim tá ali O bolo O pudim Ela fez não Fiz não Fiz Aí que sabe Aí é babona de genra Viu? Viu? Eu fiz Não no congelador não Na geladeira Também Me devagar Ela não fez não Cara Fiz não Que é aquilo ali Isso aqui? Isso aqui, né? É o que? Abre aí Não 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 eu não fiz não Fecha Não tem nada ali Tá bom mãe Ela pode dormir já Eu não tô doente não meu filho Se falar o que sei Que é doença Se eu for dizer quem vai dormir Tu quer briga Diz sim Ai Olha Eu já vou já Viu? Já pode dormir Já acabou Já acabou Eu sou o que eu sou mesmo Eu sou assim mesmo Tem que ser igual Todo mundo sabe O meu jeito É em casa Não trabalha Na rua É onde eu fui Desse jeito mesmo Mas tá bom Eu não posso ir dormir já Eu não posso ir Ô Binhão O que foi Quer namorar mais não Vem Muita gente Péssimo Mas namorar Eu não sou Namora Eu não sou É muito complicado É muito complicado É difícil Mas não é fácil não Para namorar Não é fácil não É assim É para namorar É assim Não É muito complicado Então para namorar Com você É complicado É É muito complicado E aí gente Se achando Olha A Denise Faz cinco meses Eu tô solteira Cinco meses Aí tu achar muito Cinco meses Solteira E tu Tá É Tá morando Se achando Me quebra Minha cara Eu acho que não Fela Mas tá Mas tá Tão Bola Tem Bola Tá sentada Dora Fiu Eu não posso não Quando a galera Tá namorando Não Fiu Tô Ciúme Oi Ah Ô Ciúme Ô Frega Tu escuta É Ciúme A galera Suda Meu Deus Ciúme Meu Deus Ciúme Meu Deus Ciúme Meu Deus Ciúme Não 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 Eu Ficiu Meu Deus O Maiara Eu Não Não Da dela Mãe da namorada Também Mas tem que aproveitar Aproveitar a felicidade Aproveitar a alegria Eita Graça Maran Aproveitar o sorrinho É isso Pedro Bial Eu tô na minha Prontos Eu tô na minha Mãe Foi Foi Tu e Bianca Merece Cacete Vê se Duas Quenga Eu tô Não Viu Corro Chifrudo É chifrudo Corro Ela Me desculpa Eu não Me desculpa Eu não Me desculpa Não 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 Aguito mais essa casa não Minha gente Cadê o papel higiênico Dessa casa Eu vou soltar Mãe Cadê o papel higiênico Como é que pode A pessoa nasce uma vez só E deixa o papel higiênico acabar Mãe Cadê o papel higiênico Ei Eu tô com o papel higiênico Na rua Passa o dedo Cheira Ei Lá em cima Tem algum papel higiênico Pensa essa querida A pessoa nasce uma vez só Esquece o papel higiênico Quando ela bota o papel higiênico Do lado da televisão Tá nem passando horário político Pra botar o papel higiênico Do lado da televisão Porque aqueles políticos Só falam merda